Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Luciana Aragão e hoje eu vim falar das minhas filhinhas verdes e das minhas plantinhas, das que eu tenho em casa. É comum eu postar no Instagram fotos das minhas meninas, né? E tem um cara de gente que fica perguntando quais são as que eu tenho. Então eu resolvi fazer um vídeo bem rapidinho. Eu não sou paisagista, eu não sou jardineira, enfim, mas eu sou uma pessoa que ama as plantinhas e sou uma pessoa que já matou planta, né? Sem saber, porque eu achava que planta se virava sozinha, botava lá, molhava de vez em quando e pronto. Não é assim. Primeira coisa que você tem que saber, você tem que estudar pra saber qual é a planta que é de sombra, qual é a planta que é de sol extremo e qual é a planta que gosta de meia sombra, meio sol, porque tem isso. Então assim, gente, é um luxo você ter plantas bem cuidadas em casa. É uma coisa assim, fantástica. Então eu sou apaixonada por as minhas meninas verdinhas, tô aqui, coloquei todas aqui atrás, elas estão na minha sala. Essas são as plantas que eu já vi que são de ambiente interno, são plantinhas que gostam daqui de onde eu estou. Se ela tá brotando, é quando eu sei que ela tá gostando ou não dos meus cuidados. Então, por muito tentar, por muito já matar algumas plantinhas, tadinhas, me perdoem, mas essas aqui eu vou mostrar as minhas filhas atuais, que são as que o pessoal me pergunta na internet, lá no Instagram, onde eu posto sempre, né, do bom dia, mostro fotos dela. Então, eu vou começar pela mais fácil de todas de cuidar, que é a espada de São Jorge. Tá vendo aqui? Deixa eu carregar. Tem a espada de São Jorge e tem a lança de Santa Bárbara, né, que é diferente, que é a lança bem mais redondinha. Essa é a mais fácil de todas de... Não, gente, ela pega em qualquer lugar. Essa aqui eu fui na chácara de minha madrinha. Aí, tinha tantas, tantas, aí eu quero uma. Aí, eu pedi a ela uma mudinha. Uma não, eu peguei umas três, né? Já tem três horas diferentes, essa aqui é a que fica na sala. Você fez até um coraçãozinho no vaso, botei umas pedrinhas, ela tá aqui. Culturalmente falando, é a planta que espanta o olho gordo de sua casa, né? Você coloca na porta da casa, ela corta o olho gordo, né, de quem chegar na sua casa. Então, ela é tão fácil de cuidar. Ela pega tanto pra sombra quanto pra sol, não importa. Pensa numa bicha fácil de cuidar ela, linda. E eu tenho três delas, outras estão espalhadas aí pela casa. Ela é ótimo, fácil de cuidar. Aí já é uma dica, tá vendo? Agora, saiba que a planta é sentimental, viu? Você tem que cuidar dela. Se não cuidar, ela vai, vai pra você. Outra planta que eu tenho em casa, vou pegar uma antiga. Essa aqui que tá atrás de mim, que não dá pra carregar. Essa daqui é uma palmeirinha, esqueci o nome dela, tem uma péssica aqui, palmeira raps. Essa daqui eu tenho desde que eu casei. Eu tenho mais, foi antes do meu filho nascer, tem mais de, vou botar assim pra não falar vocês exato. Tem mais de seis anos que eu tenho essa daqui. E ela já brotou aqui embaixo várias. Pensa numa maravilhosa de cuidar. Ela não é de sol. Ela é de sombra, não tente colocar ela no sol. Minha mãe colocou no sol, minha mãe colocou pisca-pisca, queimou a planta, a planta fica baixinha, não cresce nunca. Essa daqui é eternamente aqui na sala. É eternamente. Já coloquei mais, mais terrinha pra ela, do bem e tal. E outra coisa boa dela é que ela, você pode molhar cada, uma vez na semana, ela tá achando bom. Ela fica verdinha assim. Pensa, ela não gosta do sol. Já transferi a daqui, já fiz teste pra colocar no sol, ó, o dedinho não gosta não. Aí uma coisa que eu aprendi sobre as plantinhas aqui dentro de casa, é que não tem lugar que não vai da planta. Tem que ter luminosidade. Planta gosta, ó, se a planta é de sombra, não significa que ela vai ficar num lugar escuro, fechado, nem pense nisso. Imagine, ela tem que ter um tipo de claridade aqui na sala, bate a claridade. É bom você abrir janelas e portas pra ventilar e ter a claridade. Toda planta precisa fazer fotossíntese, pelo amor de Deus, senão não é planta, compra artificial, já que não gosta de ter trabalho. Tem que ter, eu aprendi isso, luminosidade. Não precisa ser o sol direto. Então, luminosidade não é sol, é a lua e solar. Batendo no dia tá ótimo. Outra plantinha que eu tenho aqui, essa daqui, ela é linda, ó. Ela também é dentro da minha casa, faz parte da minha sala, decora linda. Ó, um nome tão feio, o povo dá nome comigo e ninguém pode. Mas eu descobri que essa que eu tenho, pelo tipo de folhagem, não é a comigo e ninguém pode. Se vocês estão lembrados aí, foi um vídeo que eu assisti e não anotei. É outro nome, ela aparece, ela se assemelha. Ela não é a comigo e ninguém pode. Mas se vocês souberam, vocês se inscrevam no comentário. E ela é resistente também. Molha pouco. Todas que eu tenho aqui tem que molhar pouco. Graças a Deus, assim, dão verdinho e são de sombra. Eu tenho no quintal lá, plantas de sol. Só que eu não ia trazer pra cá, porque eu tô falando de ambiente, né? Interno, de sala de estar. Tem umas aqui que eu coloco na cozinha, até isso, coloco no quarto. É, no quarto. Por que no quarto não? Tô pensando que eu ia morrer acusiciada. Isso é coisa, ó, de minha mãe do passado. Fica aí achando que eu ia morrer acusiciada, que isso não existe, gente. Planta, ela vai fazer a fotossíntese no horário alternado. Ela é igual a cachorro, você bater um cachorro no quarto pra dormir, ele vai respirar o mesmo ar que você e pronto. A planta também. Eu tenho e nunca morri acusiciada. Você ligou? Outra plantinha que eu tenho, pensa na filha, fácil de cuidar, é a Zamiocuca. Essa daqui, ó. Deixa eu colocar mais. Gente, ela tem uma folhagem brilhante. Ela não é nativa do Brasil, não, sabe? Mas ela, ó, pelo histórico que eu vi, ela é uma plantinha que fica em sombra de árvores maiores. Ela é de sombra, de sol, de jeito nenhum. Essa daqui eu plantei tem três semanas. Eu mesma que fiz essa mudinha. Ou eu fiz pelo caule. Sabe quantos dias é pra raiz apontar aqui embaixo? 35 dias pra eu saber se pegou ou não. Então daqui a 35 dias, né? Contando do dia que eu plantei. É que a Zamiocuca vai me dizer se pegou ou não. E mesmo assim, se não pegou, ó como ela é boa também pra, sabe o quê? Ornamentar festa. Porque ela fica assim, duradoura, verde brilhoso. Muito melhor. Não murcha. Você botar ela no enfete de sua mesa, não é? Não vai murchar, não. Ela é linda. Agora sim, ela cresce. Tá aqui no vaso pequeno. Aqui eu tenho lá no fundo. No crescer, o que estufou o vaso. Que ela fica enorme. Ela atinge até dois metros, viu? Tem shop centers que colocam ela pra enfeitar, que eu já vi. Ela é perfeita, de sombra mesmo. E fica brilhosa, bonita e não murcha. Só se você matar de outra forma, né? Enfim. Outra planta que é boa de colocar na sala. Culturalmente falando, dizem que é bom ficar até perto de eletrônicos. É Líria da Paz. Eu tenho aqui, tem uma pequenininha aqui que eu coloco no home office. Essa daqui. Ela tem uma plantinha. Deixa eu ver se dá pra ver. Ela tem uma florzinha dela. Não. Ela é compridinha assim. Ela é linda. Só pode regar a Líria da Paz. Deixa eu pescar aqui, gente. Eu rego ela pouquinho, porque não pode encharcar, não. Eu rego de três em três dias. Dizem, pô, essas plantas que estão aqui, assim, raramente tem um dia que eu tiro o dia pra elas, sabe? E não é todo dia. Não é aquela coisa. Todo dia você tem que ficar lá igual a certas plantas. Essa aqui, eu gostei de ter ela em casa porque ela é de sombra. E ela é junto de eletrônico. Diz que ela puxa a energia dos eletrônicos. É uma beleza, né? Então, é melhor manter. E culturalmente falando, foi um vídeo que eu vi que dizia que ela era boa pra ficar junto de eletrônicos. Outra plantinha que eu tenho, que penso que eu já pesquisei o nome dela, ela é semelhante à costela de Adão. Essa daqui de cima. Não é costela de Adão. Essa daqui tem ganho B, mas eu acho que é xanadu. Já pesquisei, já procurei. É tão parecido, tão parecido. A diferença é muito pouca. Ela é linda, né? Parece, mas ela... A raiz dela é mais pra cima da terra. É uma coisa de louco. Fica aqui em cima, porque não dá pra ver. É pesadinho também pra estar pegando aqui agora, né? Mas, eu ganhei ela, mas ela é linda, viu? Linda, linda, linda. Dizem que tá na moda, mas... Que moda, gente? Ela é uma planta muito linda, ó. E às vezes fica uma poeirinha por cima dela que eu passo um algodãozinho molhado, saio limpando. Mas já descobri, estudando, que era natural dela mesmo, entendeu? Deixa eu ver outra que eu tenho aqui que eu esqueci. Ah! Há uma que tá todo mundo colocando na sala, bicha, é linda, é brasileira. É a Filodendro Brasil. Essa coisa linda, deixa eu até me enfeitar com ela. É a conhecida de boia. Gente, é brasileira, tem esse nome, Filodendro Brasil? Ela é verde e amarelinha. Ela fica compridinha. Ela é tão adaptável, tão adaptável. Fácil de cuidar. Se você borrifar, tá bom demais também. A Filodendro, ela sim. Se você colocar pra ela subir, ela sobe. Se você colocar pra ela cair, ela cai. Maravilhosa. E o povo tá usando tanto agora, no instante, né? Eu tenho duas. Eu tenho essa daqui. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Se você... Aqui, ó. Se você botar um pauzinho e colocar pra ela subir, ela sobe. Fica toda altinha, né? Ela tem que ter alguma coisa. Se você colocar pra ela pender, né? Ficar pender, ela vai cair. E quanto mais tempo você vai cultivando... É assim, ela vem do outro de um jeito. Aí você vai cuidando, cuidando, cuidando. Aí ela vai ficando mais bonita cada dia que passa. É a mais fácil e linda, né? Linda você. E ela é resistente. Muito bonita. Tô aqui sorteada das minhas... Rodeada das minhas verdinhas. Acho que já tá bom. De planta da sala é essa, né? Tipo um... Né? Um jardim urbano dentro de casa. Gente, é isso que eu queria mostrar. Porque tem gente que eu mostro pedaços em fotos. Aí fica querendo saber. Não queria fazer esse vídeo longo, né? Pra também não enjoar. E deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma. Eu não. Era essas dicas que eu queria dar. E falar das minhas queridas plantinhas. Ó. Um beijo pra vocês de chegar perto. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Compartilhe o meu vídeo. Dá um joinha pra mim que vai ajudar muito. E assim, dá sugestão, né? Eu tô mais no Instagram do que no YouTube. Mas agradeço a todos vocês que estão no meu canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau.